Eu sou Jair Gilbele, prefeito de Belmonte. Nós estamos aqui apoiando o nosso deputado Marcos Vieira, que muito nos ajudou em Belmonte. Foi um dos deputados estaduais que mais repassou recurso para nós esse ano. Então a gente está aqui em parceria com ele e agradecendo tudo o que ele tem feito pelo nosso município. Muito obrigado Marcos Vieira, Belmonte está contigo. Venha com a gente. Deputado estadual, vote Marcos Vieira, 45699. Vote 45699. Muito obrigado.